Bom dia! 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 Quis ir gravando! Quis ir compartilhando aí! Quis ir compartilhando aí com vocês o dia de hoje! Hoje é quarta-feira! Feriado, né? Dia de finados! Resumão do dia! Vocês já viram aí, né? Um pouco pelas cenas, mas só recapitulando e fazendo um resumo! Porque aconteceram algumas coisas que eu também não consegui filmar! Nós fomos à missa de manhã! Depois a gente foi no cemitério! Depois a gente foi tomar café na casa da minha cunhada! Isso são duas coisas que eu não filmei, né? Mas que a gente fez pela manhã! E aí depois a gente voltou pra casa! Colocamos o Biel na soneca da manhã! Depois, por volta de meio-dia, a gente foi pra casa da minha mãe! Nós almoçamos lá, né? Na casa dos meus pais! E o Bielzinho brincou muito! Gente, vocês não tem noção! Ele tava todo serelé! Todo empolgado! Fazendo gracinha! Tava muito engraçadinho! Riu muito assim! Se divertiu muito com ele! Ele gosta muito de quintal, né? De espaço mais aberto! De lugar que dê pra ele engatinhar! Pra ele brincar, andar, enfim! Então, ele sempre fica muito feliz! Lá no quintal da casa da minha mãe! Casa de vó, né gente? Ele acha o máximo! E aí depois a gente voltou pra casa! E aí, que eram umas duas e meia, três horas mais ou menos a hora que a gente chegou! Que é mais ou menos... Ah! Era umas duas e meia! Geralmente ele vai dormir entre três e três e meia! Só que ele chegou tão cansado da agitação, né? De brincar lá na casa da minha mãe! Que eu falei, não! Já tem que colocar ele pra dormir! Porque ele tá muito cansado! Ele realmente tava abrindo boca! Bocejando e tal! Mas é aquela coisa, né gente? Crianças, bebês são imprevisíveis! E aí, ele não quis dormir assim pra nada! Eu fiz de tudo! O Gabriel fez de tudo! Aí a gente desistiu! E aí depois foi! Demos o lanche! Deixamos ele brincar mais! E tentamos de novo e nada! Tipo, ele não quis dormir a soneca da tarde! Mas como eu já comentei com vocês também em outros vlogs, ele tá nessa transição, né? De soneca! Agora que ele já fez um ano, pode ser que logo logo ele faça só uma soneca por dia! Varia muito, né? Tem dia que ele faz duas, tranquilo! E dorme bem as duas sonecas! Dorme por bastante tempo! Mas tem dia que ele tá rejeitando a segunda soneca! Então é isso, né? Hoje foi um desses dias! E aí acabou que a tarde eu nem consegui filmar muito! Porque a gente ficou nessa função! Tentava fazer ele dormir, brincava! Tentava cansar ele pra ver se ele queria dormir! Enfim, né? Ficamos aqui nessa função toda durante a tarde! E aí eu nem gravei muita coisa assim! Mas aí depois, por volta de 6h40, ele já foi dormir! O sono da noite mesmo, né? Ele tá dormindo até agora! Tô aqui falando de sono, mas se você quiser saber mais sobre isso, né? Como eu fiz pro Biosinho dormir bem, dormir a noite toda, sobre soneca e tudo mais... Já fiz dois vídeos aqui no canal falando sobre isso! O primeiro eu conto toda a experiência em relação ao sono dele! E no segundo eu respondo as principais dúvidas de vocês! Então já tem vídeos assim aqui no canal, tá? Vou até deixar linkado aqui na descrição! Mas enfim, ele tá dormindo agora! Aí a gente fez um jantar todo especial! Eu tava empolgada! Aí coloquei vela! Fiz um macarrão! Tava gostoso! Macarrão com molho é... Como que fala? Molho é bolognese, né? Acho que é! Aquele molho vermelho com carne moída e tal! Tava muito bom! Aí... Ah! Esqueci de filmar a sobremesa! Pedi um sorvete de café! Tem uma sorveteria aqui no Naí que faz um sorvete de café! Inclusive, se você for daqui de Naí, é sorveteria Frutos do Cerrado! Eles fazem um sorvete de café que eu acho maravilhoso! Acho que foram umas quatro bolas de sorvete! A gente nem tomou tudo porque vinha bem caprichado! Aí foi isso! Nossa! Esse sorvete é muito bom! Só de falar! Agora minha boca agou! Deixa eu ver o que mais! E aí foi isso, né? Fizemos esse jantar, esse macarrão! Tinha entrada, né? A entrada, no caso, era um queijinho! Depois o prato principal, que era o macarrão abaloneza! E depois a sobremesa, que era sorvete de café! Foi um jantar, assim, todo especial! Mais simples ao mesmo tempo, né? Tinha essa carne na geladeira! Falei, ah, hoje é feriado, vamos fazer uma janta um pouco diferente! E foi isso que a gente fez e deu super certo! Então fica aí a dica pra vocês! E aí, né? Que eu estou aqui, como vocês podem ver, eu tô de pijama! E tô toda maquiada ainda, né? Com o cabelo arrumado e tudo mais! Eu ia tirar a maquiagem antes de falar aqui com vocês! Mas eu falei, quer saber? Eu vou gravar essa parte aqui com a maquiagem, né? Já vou aproveitar! E aí eu aproveito e mostro pra vocês minha rotina de skincare noturna! Que tá bem resumida, não tem muita coisa! Mas eu vou mostrar um pouco pra vocês! Eu terminei de finalizar o cabelo, eram 6 horas da tarde! E eu falei, gente, eu sei, né? Fiquei conversando comigo mesma! Eu sei que o cabelo não vai secar! Eu sei que vai dar a hora de dormir! Eu vou estar com o cabelo úmido ainda! E eu vou ficar querendo dormir com o cabelo molhado! Mas aí eu sei que se eu dormir com o cabelo molhado Primeiro que não faz bem, né? Pra saúde do cabelo, do couro cabeludo! E segundo que ele acorda uma farofa, né? Ele amanhece todo bagunçado! E aí eu perco a finalização! Eu falei, eu sei que vai chegar no final do dia na hora de dormir! Meu cabelo vai estar molhado! Eu preciso lavar! Porque já tava precisando lavar! E eu tava com aquele coque partido no meio! E querendo ou não, quando a gente fica muito tempo com um coque Com algum penteado, já tinha bastante tempo que eu tava A gente sente um certo incômodo, né? Claro que se fizer mais frouxinho fica ok! Mas eu já tava ficando incomodada! Aí eu falei, não! Vou lavar! Tava quase desistindo! Eu ia lavar amanhã! Mas eu falei, não! Preciso lavar hoje! Porque amanhã vai ser corrido! Preciso gravar muita coisa amanhã! E eu já quero acordar com o cabelo pronto! Só que agora eu preciso secar, né? Eu já comentei com vocês várias vezes! Com esse novo corte, né? Com o cabelo mais curto! Eu não costumo mais usar secador! Assim, raramente! Só nesses casos mesmo! Então é isso! Hoje eu vou ter que usar! E vou aproveitar que já faço isso aqui junto com vocês! Vamos lá fazer isso! Vamos! Aí eu vou secar o cabelo! Depois eu vou tirar a maquiagem! E vou dormir! Por quê? Porque tá cedo ainda? Tá! Mas eu gosto de dormir cedo! E quando eu vi que ainda eram 9 horas! Eu pensei... Ótimo! Tá cedo! Vou dormir e aproveitar para descansar! Mas eu lembrei que eu tinha que tirar a maquiagem! Secar o cabelo! Falar aqui com vocês! Enfim! Porque eu sou uma jovem senhora! Por mim, eu dormiria todos os dias por volta de 8, 9! Sabe? Quer acordar cedo no outro dia! Eu sou dessas! Eu gosto da vida assim! Mas a realidade é que na maioria dos dias eu vou dormir depois de 10 e meia! Mas enfim! Me contem aqui de qual time vocês são! Dormir cedo! Dormir mais tarde! Como é aí a vida de vocês? Me contem aqui! Antes de começar a secar o cabelo! Deixa eu mostrar para vocês! Esta barriga de 18 semanas! Gente! Cresceu muito da semana passada para essa! E olhem que o peso que eu estou agora! É praticamente o peso que eu estava no começo da gestação do Bielzinho! Porque na gestação do Bielzinho eu ganhei muito peso! Eu não coitei da alimentação! Fiz pouco exercício! Então eu acabei engordando um pouco! Assim! Um pouco não! Bem mais do que eu gostaria! Então nessa eu estou tentando cuidar mais! Mas assim! Tipo! Aí a barriga está bem grande! E aí eu percebo que realmente é a barriga da gravidez mesmo! Porque o peso! Tipo! O peso em si não está mudando tanto! Sabe? Não sei explicar! Mas está bem mais abaixo do que na gestação do Bielzinho! Por exemplo! Na gestação do Bielzinho! Com 18 semanas! Eu estava com peso! Bem mais peso do que eu estou agora! E a barriga! Barriga de grávida mesmo! Não estava tão grande! Então! Não sei se eu consegui explicar o que eu queria dizer! Mas eu quero dizer assim! Que realmente! Tipo! A barriga está crescendo mesmo! Sabe? Dizem que na segunda gestação! Nas outras! Sem ser a primeira! A barriga cresce mais rápido! Aparece mais rápido! Não sei se isso é verídico! Mas eu estou achando viu! Nossa! Da semana 17 para essa! Eu achei que tipo! Deu um salto! Sabe? De crescimento! A barriga! Mas! Enfim! Agora vamos lá! Secar esse cabelo! Eu só tenho esse secador aqui pequenininho! Dessa linha Essenza! Ele é tipo! Portátil! Acho que ele é até bivolt! Não sei! É! Daquele estilo bivolt! Ele não é tão potente! Eu tinha outro secador mais potente e tal! Só que aí ele estragou! Queimou! E eu nunca consertei! Porque eu não estou usando tanto! Só estou com esse daqui! Porque realmente não é algo que eu estou assim! Usando sempre! Então eu falei! Ah! Não precisa ter um secador muito potente! Mas! Acaba que eu sinto falta! Porque demora um pouco com esse aqui! Sabe! Mas como o cabelo está curto! Não demora tanto! Do que se o cabelo tivesse comprido! Mas ainda assim demora! Porque o secador não é tão potente! É pequeno e tal! Aí eu tenho até repensado! Né! Será que eu compro um secador novo! Para esses momentos! Né! Eu conseguir secar com mais praticidade! Com mais agilidade ainda! Não sei! Vamos pensar! Inclusive me deem sugestões aqui nos comentários de secadores! Né! Um secador que você gosta! Que seja potente! Que seja... Que seja bom aí! Me conta aqui nos comentários! Que aí se eu decidi comprar! Eu já tenho a indicação de vocês! Que seja bom! Que seja bom! Que seja bom! Precisa em um secador em casa! Que seja de todos vocês! Tenha ficado, mas já tá ótimo Agora vamos tirar a maquiagem E fazer o skincare básico Ah, só uma coisa, talvez vocês perguntem de onde é esse pijama Que ele é muito lindo, né? É da Principeça, eu amo, achei ele muito bonito E ele é de manga comprida, eu consegui Usar ele hoje porque o clima tá Um pouco mais fresco por aqui Na verdade tá bem mais fresco, hoje choveu o dia inteiro Então agora a noite tá bem mais fresquinho Bom, então vamos lá, o primeiro passo É demaquilar e lavar Uso um demaquilante e um sabonete líquido Geralmente eu faço isso no banho Só que eu tomei banho mais cedo hoje Então, enfim, geralmente são produtos Que ficam ali no box que eu faço na hora do banho Mas hoje vai ser aqui junto com vocês Esse é um cleansing oil Então eu aplico assim na mão, depois aplico no rosto E aí a gente fica assim Parecendo um panda Não consegui filmar aqui, mas aí eu enxaguei O demaquilante, apliquei o sabonete Lavei o rosto, enxaguei Geralmente eu uso a fóreo pra lavar o rosto Só que aí ela tá ali no box Geralmente eu uso ela no banho Acho mais prático Acabou que eu nem usei aqui agora Só lavei aqui bem rapidinho E aí confesso pra vocês que nem sempre eu aplico Alguma coisa, algum produto na hora de dormir Sabe, às vezes eu tô cansada, eu só lavo Mas eu sempre demaquilo, lavo com sabonete e tudo Mas às vezes eu nem passo nada Eu só vou dormir e é isso Mas tem dias que eu tô, né, mais assim Inspirada, aí eu aplico um produto Mas assim, gente Confesso também que aplicar um produto é muito rápido, né Às vezes eu poderia vencer um pouco mais essa preguiça, né Porque, sei lá, não leva nenhum minuto pra aplicar um produto no rosto Então esse vídeo aqui tá sendo pra eu mesma Pensar na Lídia e vamos lá, né, minha filha Não leva nenhum minuto pra aplicar isso Enfim, então é só lavar o rosto e depois aplicar, né Porque antes de dormir sua pele vai acordar linda, maravilhosa E a longo prazo, esses produtos de skin care Aí sim que a gente vai ver o resultado, né Enfim Hoje eu vou usar vitamina C Essa daqui da Aticos E essa da Aticos também, que é pra área dos olhos Tá sendo, assim, o produto que eu tenho usado à noite, sabe Quando eu uso Como eu falei com vocês Mas assim, eu mais uso do que não uso Entende? Tipo, eu quis dizer assim Que tem dias que eu não passo Mas o padrão maior Eu acho que é usar Do que não usar Mas agora eu quero me comprometer melhor E até eu fiquei assim Pensando Preciso criar vergonha na cara Olha só, esse aqui não leva nenhum minuto Apliquei aqui Espalhei Pronto Pronto É só isso E aí, se a gente quiser algo a mais, né Tem esse aqui Pra área dos olhos Eu gosto de aplicar esses produtos na área dos olhos Porque é relaxante Geralmente os produtos são geladinhos Tipo, esse aqui Ele é bem Ai, é muito bom E assim, né, gente Preciso cuidar dessa pele, né Porque agora mãe de dois O tempo vai passando, né A idade A idade vai chegando Nossa, super velha, né Beleza, né Eu sei Eu ainda sou jovem Mas assim, uma hora, né A gente O tempo vai passando A gente tá envelhecendo Então assim O tempo que a gente tem pra cuidar É agora, né Assim, a gente tem que estar sempre cuidando Vamos lá, né, Ana Lídia Mãe de dois Bora levar a sério esse skin care Sem preguiça E aí tem Ah, tem um negócio que assim Isso aqui Confesso Quando eu tô com preguiça de aplicar alguma coisa assim Eu venho com água termal Essa daqui é da La Roche Aí eu penso assim Não, então vou pelo menos passar uma água termal Porque vai dar uma hidratada e tal Hoje eu vou aplicar Apesar de já ter aplicado a vitamina C Mas vou aplicar esse aqui também É muito bom É refrescante demais Com propriedades naturalmente suavizantes e antioxidantes Aí eu penso assim Nossa, isso aqui salvou minha pele, entendeu? Tipo, não tô afim de passar nada Mas vou pegar isso daqui, ó Vou até fazer de novo Faço assim Nossa, salvei minha pele É tipo um desencargo de consciência, sabe? Esse spray Mas enfim Agora eu vou realmente me preparar pra dormir E esse vlog vai ficando por aqui Nossa, parece que meu olho ficou um pouco amarelado É porque esse negócio da vitamina C Ele tem um pigmento meio amarelado, eu acho O vlog vai ficando por aqui Me contem aqui nos comentários O que vocês mais gostaram de ver O que vocês querem ver nos próximos vlogs Bom, e é isso Um beijo Fiquem com Deus E até a próxima Tchau